Nosso povo está espalhado como estrelas pela galáxia. O que nós somos? O que nós apoiamos? Pra ser um Mandaloriano não basta só aprender a lutar. Você também precisa saber como navegar pela galáxia. Dessa forma, você nunca estará perdido. Eu vou para Mandalor. Pra ser perdoado por minhas transgressões. Que a força esteja com você! Como deve ser. Existe alguma coisa perigosa acontecendo lá. E ela se tornará muito grande. E será tarde pra agir. Espere, garoto. Como deve ser. A partida pessoa que conseguiu subir. Aleman 저anta. A partida pessoa que conseguiu subir. A partida pessoa que conseguiu subir. Eu vou pegar ela, mano. O que é isso?